Eita galera, sou Louca Santos e sejam bem vindos a mais um vídeo E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa interessante que a minha jabuti fez Exatamente, uma coisa interessante que ela come Que, não, não era bela não, é uma minhoca Minha jabuti ela come minhoca Esse dia mesmo eu tava procurando minha minhoca bem aqui, ó Eu achei várias minhocas aí Eu aproveitei e coloquei umas lá no habitat dela Eu dei e aproveitei e peguei uma pra ver se ela come E ela come minhoca Olha o trecho do vídeo aí, ela comendo a minhoca Hora de alimentar minha jabuti com minhoquinha Bora ver se ela vai comer Eita, ela avistou, ela avistou a minhoca Ela avistou, tá olhando, tá olhando, tá olhando Pegou, eita, pegou Ela pegou a minhoca Eita, tá engolindo, tá engolindo Nossa, ela pegou a minhoca mesmo Mano, isso é muito bom, porque não vai ter só folhas e verduras pra comer Vai ter proteína também, porque carne não tem proteína Isso é muito bom pra ela Por sinal, deixa eu pegar ela aqui pra ela andar um pouquinho Esticar as pernas Né, Lua? Bora esticar as pernas Bora, vem cá, vem Eita, tá presa, ficou presa Tá presa ali Pronto Olha lá, você vai andar um pouquinho, é Você vai andar sim Você vai andar Você tem que ficar de olho Pra mim não perder ela de vista O problema é esse Eu perder ela de vista Porque tem uma saída daqui Tem uma saída Pra sair aqui de casa Esse tubo aqui, ó Será entrando nesse tubo aí, ó Já foi Já foi Será entrando nesse tubo aí Que esse tubo aí Vai pro outro terreno Depois desse lado E é uma área aberta Então aí Tá bom sim Não vai ter nem como eu achar mais ela Vai iluando Porque ela tá parada Tá dando, tá dando Tá dando os primeiros passinhos Ela anda e afunda Anda e afunda Ela anda e afunda Mano Ele Como vocês podem ver Tem alguns buracos aqui, ó Depois eu tava procurando a minhoca Foi esse De todos esses O lugar que eu mais achei minhoca Foi aqui Aí foi o lugar que eu mais achei minhocas E eu vou continuar procurando Porque com certeza Ela tem mais minhocas Aí isso é bom pra ela Essas minhocas Eu tô pegando elas E eu tô colocando aqui, ó No lugarzinho Onde ela fica Aqui, ó Tem até uma aqui, ó Tem até uma aqui, ó Ah não, achei uma Achei uma Achei uma, galera Achei uma minhoca Achei uma Ela aqui, ó Tá toda melada De lama Mas pelo menos Mas pelo menos eu achei, ó Nossa Ela aqui Deixa eu colocar ela na terra de volta Vai, minhoca Entra na terra Vai Essa daqui foi a primeira Que eu achei Dessa minhoca E ela aqui, ó A parte da calda E lá vai ela Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se inscreve no canal Deixe seu like Me segue lá no Instagram Arroba RaioLucaBR Então é isso Até o próximo Vídeo Alô Fui E...